A proposta é falar sobre ventilação mecânica em crianças, no caso na população pediátrica. Então, o que acontece? Quando você estiver atendendo um paciente que está em insuficiência respiratória ou necessita de cuidados intensivos e suporte ventilatório intensivo, no caso é uma ventilação mecânica invasiva, por outro motivo, porque não é só a insuficiência respiratória que pode levar à necessidade de ventilação mecânica. Você tem também outras condições, como o rebaixamento do nível de consciência, seja um quadro infeccioso, como a meningite, seja um quadro de trauma, por exemplo, um traumatismo craniocefálico. Então, todos esses podem levar à necessidade de ventilação mecânica invasiva. Como também a insuficiência cardiovascular. Então, crianças que têm alguma cargopatia, com baixo débito, esse baixo débito levam a hipoperfulsão orgânica, e isso também vai levar a uma necessidade de ventilação mecânica invasiva. Então, nós temos três principais indicações de ventilação mecânica invasiva. Quais são? A insuficiência respiratória. Temos também a insuficiência cardiovascular, no caso, uma cardiopatia, no caso, com demissão de débito cardíaco, como também o rebaixamento do nível de consciência. Existem outras indicações, como a intubação, início de ventilação mecânica para a realização de procedimentos, principalmente exames de imagem em criança, onde as crianças não conseguem ficar paradas ou podem não ser possível a colaboração para fazer o exame. Então, também tem esse tipo de indicação, como também para fazer cirurgias. Mas, nos serviços de urgência, as três principais indicações são essas. Insuficiência neurológica, rebaixamento, insuficiência respiratória e insuficiência cardiovascular. A principal causa de início de ventilação mecânica no serviço de urgência em crianças é a insuficiência respiratória. Dentro da insuficiência respiratória, às vezes, você fica pensando assim, ah, como é que eu vou classificar um paciente que chega no pronto-socorro com insuficiência respiratória? Às vezes, é só um desconforto, por exemplo, uma larigotracheal, uma laringite viral, aguda, constridor, ou uma crise de asma aguda, com muita similância, brotospasmo, esforço respiratório, intercostal, batimento de asma na nariz. Então, isso pode ser difícil você classificar o que é insuficiência e o que é desconforto respiratório. E, ainda mais, na população pediátrica, esses parâmetros não são fáceis de serem entendidos no paciente no serviço de urgência. E, se você for buscar um livro, o que é que vai acontecer? No livro, você vai encontrar, tipo, parâmetros ventilatórios, como frequência cardíaca, frequência respiratória, PCO2, PO2. Então, uma tabela gigantesca querendo ensinar a você como é que você seria, como é que classificaria um paciente que tem suficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica invasiva. Sendo que esses parâmetros, eles não são facilmente aplicáveis, na verdade, eles não são aplicados, na prática, a indicação de ventilação mecânica no serviço de urgência na população pediátrica é uma indicação clínica. Você precisa entender o paciente, examinar o paciente, na verdade, examinar o paciente aí com alguma frequência para indicar o início dessa ventilação mecânica. Então, depois que você classifica como suficiência respiratória, mas assim, Max, como é que, tudo bem, existem muitos tabelas, parâmetros para classificar um paciente com suficiência respiratória, mas como é que você identifica um paciente que necessita de ventilação mecânica no serviço de emergência? É aquele desconforto respiratório, tiragem de acostar, um desconforto respiratório que a gente chama de moderado agrado, que ele é progressivo a ponto de comprometer outros sistemas. Então, quando você tiver um desconforto respiratório, mais rebaixamento do nível de consciência, a criança fica mais letástica, mais sonolenta, ou fica muito agitada, ou também rebaixamento, desculpe, desconforto respiratório, mais alguma alteração cardiovascular, você começa a ver a sudorese fria na criança, uma bradicardia, principalmente bradicardia, ou seja, repercussão cardiovascular, ela não está diante mais de um desconforto respiratório, ela está diante de uma insuficiência respiratória. Então, a definição de insuficiência respiratória é quando existe um desconforto respiratório grave com repercussão nos outros sistemas, seja no sistema nervoso, seja no sistema cardiovascular. Então, entendendo essas indicações de intubação na população pediátrica no serviço de urgência, a gente começa a falar um pouquinho mais da ventilação mecânica. Então, outro ponto importante que a gente tem que entender, antes de começar bem as considerações, é que a ventilação mecânica não é só o aparelho de ventilação mecânica. Certo? Às vezes o pessoal concentra o estudo no aparelho, nos ajustes. E vocês vão ver várias literaturas com tabelinhas. Ah, essa daqui é a prescrição dos ajustes para um paciente com asma. Essa aqui é a prescrição dos ajustes para um paciente com, sei lá, insuficiência cardíaca ou outras comorbidades. O que, na verdade, não existe. O ventilador mecânico, a ventilação mecânica, ela não trata nenhuma doença. Ela apenas dá suporte enquanto a doença está sendo corrigida. Ou, se não tiver correção, ela vai dar suporte por um bom tempo. Por exemplo, doenças desmielinizantes, doenças musculares, atrofia espinhal, ou até outras doenças neurológicas, do ponto de vista neurológico, onde comprometem a musculatura intercostal e a musculatura respiratória, no caso, o diafragma, esse paciente, ele pode necessitar de ventilação mecânica por longos períodos. Então, ela vai dar só o suporte. Mas, nenhuma doença é revertida com a ventilação mecânica. O que reverte é terapia higiênica, é antibiótico, é o bronquilatador ou até corticoide. Então, é o tratamento clínico que ele pode corrigir uma doença, uma droga vasoativa pode ajudar na inscência cardíaca. Mas, a ventilação mecânica não trata nada. Então, a nossa concentração dos estudos é o quê? É tentar fazer uma ventilação mecânica que não piore a doença do paciente. Certo? Porque o pulmão ele inflama. O pulmão ele inflama. ele pode piorar a doença do paciente. Então, a nossa concentração no estudo da ventilação mecânica é fazer ajustes que não piorem a doença do seu paciente. Certo? Então, é o que a gente chama de princípios da ventilação mecânica protetora. Então, esqueçam essa concentração de ajustes lá no botão, ficar apertando o botão e concentrando não se tem que olhar para o paciente. Certo? Tem que ver a adaptação da ventilação mecânica do paciente do problema que ele está precisando ser resolvido no momento. Então, para isso eu proponho uma sistematização do atendimento que é o SAVEM. O SAVEM ele é baseado em atendimentos sistematizados onde S é a avaliação da situação A de vias aéreas V de ventilação propriamente dito os ajustes iniciais E dos ajustes especiais E M a monitorização e adaptação do paciente ventilador. Então, ou seja, ventilação mecânica ela depende de uma aspiração do tubo as crianças costumelamente elas precisam de tubos mais finos com diâmetro menor do que os adultos. E esse diâmetro do tubo mais estreito com o acúmulo de secreções pode aumentar muito a resistência das vias aéreas Então, você acha que a criança está sincrônica com a ventilação mecânica eu preciso fazer o que? Aí, alguns colégios vão aumentar a sedação para ela ficar mais adaptada ao ventilador Mas o que na verdade ela precisa ser aspirada Então, quando você tem uma sistematização do atendimento desde o atendimento inicial até a monitorização da sedonangesia e o necessidade do bloqueador neuromuscular você consegue tratar melhor o seu paciente e dar uma assistência melhor para ele Certo? Então, é isso que a gente propõe onde em 5 minutos ali, rapidinho você percorre todas as letrinhas aqui da sistematização você vai conseguir fazer e prestar um ótimo atendimento ao seu paciente Então, só para a gente entender como é esse atendimento individualizado aos pacientes que estão em ventilação mecânica Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar dentro das nossas letras do protocolo sabem é o S de avaliação da situação Certo? Então, assim que a criança chega no pronto-socorro você tem que avaliar se o ambiente está seguro se você no caso está usando os equipamentos de proteção individual se o ventilador mecânico está testado está pronto para ser utilizado também se você tem aqui treinada é interessante você ter um fisioterapeuta do seu lado uma enfermeira se você tem dificuldade em entubar é bom chamar também um colega mais experiente dois ali testes de enfermagem que tem agilidade e rapidez no manejo de aviera na população pediátrica então depois que você se situou você precisa avaliar se essa criança ela é responsiva ou não ela pode chegar muito grave por exemplo a ponto de não ter nenhuma resposta certo? se ela chegar sem resposta no pronto-socorro você tem que fazer checar pulso e checar respiração se ela não tiver respiração e tiver pulso você vai para o protocolo de parada respiratória se ela não tiver respiração e nem pulso você vai para o protocolo de reanenação cardiovascular aí você entra aí no PAUS que é o atendimento sistematizado de recitação cardiopulmonar nas crianças então o que não é o objetivo da aula de hoje as nossas crianças costumeiramente e é o que nós esperamos elas vão chegar pelo menos responsivas né então toda criança que se move ela vai receber move monitor oxigênio e acesso venoso certo? com a monitorização e já você colocando a suplementação do oxigênio estabelecendo acesso venoso você já consegue entender o que está acontecendo nessa situação qual oxigênio Max você vai dar? de preferência um oxigênio de alto fluxo não adianta ficar botando catetezinho nasal porque o cateto nasal você consegue um FD2 ali no máximo 28% não você botar um dispositivo de alto fluxo o que a gente chama de alto fluxo é fluxo acima de 8 litros por minuto como a máscara não é reinalante então bota um dispositivo que provavelmente vai validar uma suplementação de oxigênio acima de 80% coloca o monitor monitorização básica a princípio cardioscopia o eletrocardiograma PNI pressão não invasiva e um oxímetro isso já vai guiar bastante o seu atendimento depois que você fez a monitorização você vai pensar essa criança ela tem ou não tem indicação de entubar e iniciar a ventilação mecânica então para classificar isso a gente vai basear nas indicações de ventilação mecânica quais são as indicações de ventilação mecânica insuficiência respiratória insuficiência respiratória que possa levar a iniciar a ventilação mecânica ou também rebaixamento do nível de consciência apesar da escala de coma de glazes ser difícil de avaliar e ser reproduzida do ponto de vista clínico ela pode ser utilizada sim como um preditor de avaliação do grau de consciência inclusive para situações clínicas isso foi criado para situações de trauma mas situações que você também pode se basear nesse aspecto então depois que você classificou e indicou o início da ventilação mecânica você vai proceder com a avaliação das vias aéreas tá certo? Existem algumas situações que você precisa nas vias aéreas você vai precisar avaliar como sedar para intubar e iniciar a ventilação mecânica é uma coisa muito importante porque em adultos quando você coloca você pode chegar para o adulto e dizer ó meu senhor por favor respira aqui com essa máscara a gente vai precisar intubar iniciar a ventilação mecânica ele provavelmente pode ser que a chance dele cooperar seja maior então mas as crianças não as crianças são agitadas elas não são colaborativas você vai botar essa máscara em suplementação ela vai ficar chorando puxando então você não consegue às vezes uma boa suplementação e também você não consegue fazer uma pré-oxigenação para o início da ventilação mecânica nessas crianças então é uma coisa que a gente tem que avaliar então pode ser que não seja fácil fazer uma pré-oxigenação certo dessa forma a gente existe algumas estratégias de pré-oxigenação então quais seriam essas estratégias de pré-oxigenação é você sedar um pouquinho ela para essa criança ficar mais entregue a a sua pré-oxigenação então existe algumas medicações como por exemplo benzo de azefínicos ou também os antagonistas MMDA como a ketamina que elas vão deixar um pouquinho sedadas as crianças sem comprometer o drive respiratório sem rebaixar muito o paciente e ela vai ficar mais entregue a pré-oxigenação então a minha sugestão é costumeiramente eu não faço benzo de azefínicos mas ela chegar muito cansada despineica e chegar com necessidade de intubação e de incidência da ventilação mecânica eu faço um pouquinho de sedação antes com ketamina que é uma antagonista NMDA para ela ficar mais entregue você pode fazer tanto IM como IV as doses são variáveis em outras situações eu posso explicar um pouquinho melhor as doses e ela vai ficar mais entregue a pré-oxigenação dessa forma depois você faz a ketamina que também tem uma ação broncolatadora discreta mas tem uma ação broncolatadora se o problema for bronco espasmo ela pode ajudar ela vai ficar mais colaborativa então você vai ter um se basear e ter uma noção melhor de como seria essa essa saturação pós-suplementação de oxigênio porque quem já atendeu criança sabe que tipo assim ela tirou ali a máscara ela não coopera com a máscara ela coloca e tira a máscara com muita facilidade então depois você faz a ketamina ela vai ficar mais entregue e você vai proceder com a intubação existe alguns alguns preditores de via aérea na população pediátrica certo mas não são fáceis de avaliar então por exemplo você vai iniciar a ventilação mecânica eu vou decidir entubar essa criança será que essa intubação é difícil você não tem como pedir abra a boca nenenzinho abra a boca para avaliar seu malampate não tem como fazer isso não tem como avaliar malampate em crianças certo para iniciar a ventilação mecânica então a avaliação é muito a partir de visualização da ectoscopia tá certo existe um protocolo de avaliação de gravidade de vias aéreas de intubação nas situações de emergência que é chamado de HAVEN H E A V E N então são seis parâmetros que a gente avalia H E A V E N H Hipoxemia se a criança ficar hipoxêmica ali 92% abaixo 92% apesar da suplementação pontua 1 certo é é de extremos de idade então por exemplo criança já pontua aí essa classificação é a classificação para todos os pacientes então criança já pontua 2 então ou seja se você tiver uma criança hipoxêmica eu já considero pontuando 2 nessa escala H eu já considero que é uma viária difícil no setor de emergência então todas as crianças que são hipoxêmicas certo estão no serviço de urgência a gente já tem que considerar um viária difícil então qual a estratégia para você entubar e iniciar a ventilação mecânica de preferência você tem que fazer uma sedação que não interfira no drive respiratório ou seja que você consiga entubar essa paciente iniciar a ventilação mecânica sem ter medo dela deprimir e você não conseguir entubar e ela morra na indução certo então quais são essas estratégias você pode entubar acordada ela que vai ser muito difícil ou você pode entubar ela dissociada você faz um pouquinho de ketamina ou um pouquinho de benzodiazepine com a sedação leve para poder fazer a laringoscopia entubar o bom é que eu vou ser sincero com vocês certo vou ser sincero com vocês a via aérea em criança eu considero ela ser mais fácil do que o adulto a laringoscopia nas crianças são mais fáceis as crianças são muito pequenas não recém-nascido realmente é mais difícil tem alguns detalhes importantes que só quem tem mão mesmo ali habilidade para entender se esse mecanismo vier na população pediátrica mas crianças maiorzinhas ali acima de dois anos a gente não tem muita dificuldade em entubar não certo eu considero ser mais fácil do que os adultos porque as articulações de elas são mais as fibras colagens estão mais amolecidas então é um pouquinho mais fácil agora a gente tem um problema grande a reserva pulmonar dela é muito pequena rapidamente se ela perder drive ela faz hipoxemia capacidade vital funcional dela é muito pequena outro detalhe importante nas crianças as mucosas são friáveis então se fizer duas três laringoscopias vai sangrar vai ficar sangrando na sua frente você não vai conseguir entubar outro detalhe importante é que a epiglode das crianças ela é grande caída na sua frente o que às vezes impede a visualização das cordas vocais então são detalhes importantes que a gente tem que entender na população pediátrica então por isso que é muito importante você ter os equipamentos adequados e também fazer uma boa progenação por isso que eu sugiro fortemente fazer uma ketamina para ajudar nessa progenação agora a ketamina ela tem um problema a ketamina ela aumenta a quantidade de secreções então para evitar essa sialorreia que é uma característica também da população pediátrica você pode fazer um pouquinho de atropina antes você faz um pouquinho de atropina antes e assim você consegue deixar a mucosa dela um pouquinho mais seca e isso pode facilitar a sua vida na hora da intubação depois que intubar você tem que confirmar o posicionamento do tubo ajustar os alarmes já a ventilação mecânica né e aspirar se necessário interessante você sempre se lembrar da aspiração para não achar que uma rolha um sangramento dentro do tubo ou até secreções dentro do tubo quando presentes elas vão atrapalhar a sua ventilação mecânica você ficar se concentrando no ventilador ah eu tenho que ajustar aqui o ventilador pode ser que tenha algum problema no ventilador então tem que sempre aspirar então três coisas no ar checar se precisa de aspirar você fazer o ajuste dos alarmes e também fazer o ajuste da EFDO2 eu sugiro que assim que intubar iniciar a ventilação mecânica bota EFDO2 100% esquece aí qualquer detalhe EFDO2 100% depois de 30 minutos você vai colher uma gasometria e vai avaliar se realmente esse ajuste da EFDO2 100% vai ser necessário ou não você vai fazer a titulação a partir da saturação então depois do S que é a avaliação da situação A do algoritmo sabe que é a avaliação das vias aéreas você vai começar a ventilação propriamente dita então a ventilação ela começa aí no V você vai fazer os ajustes ventilatórios certo Max eu acabei de entubar a minha criança qual o modo ventilatório eu coloco veja bem não existe certo nenhum estudo que mostre superioridade entre os modos seja controlado a volume ou controlado a pressão você pode usar tanto o modo PCV que é a ventilação controlada a pressão como ventilação controlada a volume se você usar a mesma estratégia o mesmo volume corrente os mesmos parâmetros a ventilação mecânica protetora não há diferença entre os dois modos então é uma coisa importante tá certo mas existe alguma preferência certo preferência para a ventilação mecânica na população pediátrica existe pessoal existe uma preferência de ventilação controlada a pressão por que controlada a pressão porque é o seguinte quando você vem aqui no paciente você pode controlar a pressão você limita ali a pressão máxima ou você pode controlar o volume você não consegue limitar a pressão alta você joga o volume e o valor da pressão que vai atingir não é controlado e lembra que na população pediátrica o tubo que ela usa é bem fininho lembra lá é um tubo sei lá 3,5 4,4,5 depende do tamanho da paciente né pra fazer esse cálculo é fácil é só pegar a idade em anos tomar mais 16 e dividir e dividir por 4 aí você pega o númerozinho pra baixo o número pra cima então por exemplo ela tem sei lá 4 anos 4 mais 16 20 dividido por 4 dá 5 aí você pega um 4,5 5 e um 5,5 pra poder entubar e fazer iniciar a ventilação mercânea então um tubo 5,5 ele é muito mínimo então qualquer secçãozinha dentro do tubo vai aumentar a resistência quando aumenta a resistência aumenta muito a pressão de pico aumentando muita pressão de pico pode ter lesões pulmonares por isso que na população pediátrica a gente tem uma preferência por ventilar a pressão porque se a gente ventilava o lume a gente não sabe quando vai chegar a pressão então pequenas alterações no diâmetro dos tubos podem aumentar muito a pressão certo? outro detalhe importante da ventilação mecânica na população pediátrica a gente tem que usar sempre filtros né os filtros eles servem como uma barreira bacteriológica e viral para evitar contaminação né entre pacientes e do aparelho pro paciente então a gente tem que usar filtros os filtros pediátricos eles são bem pequenininhos certo? agora você tem que se atentar a se quanto é a capacidade do volume total desse filtro então habitualmente os filtros eles os pediátricos eles permitem ventilações de volume corrente entre 50 e 250 ml ou seja se eu preciso ventilar 6 ml por quilo que é o habitual 6 a 8 ml por quilo vamos lá a criança tem 10 quilos 6 vezes 10 60 8 vezes 10 80 então você vai ter um volume corrente ali entre 60 e 80 ml então esse filtrozinho vai ser ok digamos que a criança tem um pesozinho menor digamos que ela pequenininha ali tem 7 8 quilos então esse filtro pediátrico que é fabricado para a população pediátrica ele já não consegue se adequar a um volume corrente tão baixo então volumes correntes abaixo de 50 ml você tem que se atentar a não usar o filtro no ramo final porque às vezes esse filtro ele pode aumentar muita resistência e prejudicar a ventilação das crianças então você tem que usar o filtro no ramo respiratório do aparelho de ventilação mecânica e não vai conseguir colocar ali porque você pode aumentar muita resistência então como eu ventilo com volume corrente de 6 a 8 ml por quilo se a criança for muito pequena eu evito usar os filtros pediátricos próximos ao paciente ali depois do Y você pode deixar ali mais de um ramo respiratório para tentar evitar essa contaminação e também evitar aumentar a resistência então vamos lá Max já tem muita informação vamos organizar sistematizar S do Sarven você avalia a situação e indicou o início da ventilação mecânica A você iniciou a ventilação mecânica através da avaliação das ias eras e intubação certo? e V você está fazendo os ajustes iniciais da ventilação mecânica qual modo escolheu? deu preferência ao modo controlado a pressão que é o PCV ok botou quanto de FDO2? 100% assim que intubou 100% para todo mundo ok usa o filtro bacteriológico usa usa sim de preferência para pacientes que vão precisar de um volume corrente acima de 50 ml eu vou botar quanto de volume eu espero quanto de volume corrente você espera entre ventilado de 6 a 8 ml por quilo tá então FDO2 100% volume corrente 6 a 8 ml por quilo tá pressão máxima Max eu boto quanto de pressão máxima para evitar lesão pulmonar você vai botar ali em torno de 35 a 40 cm de água certo então você bota essa pressão máxima para evitar o barotrauma ou o pneumotórax certo PIP assim que intubar não pensa muito pessoal você bota uma PIP que erroneamente os livros o colega chama de PIP fisiológica não existe PIP fisiológica na verdade existe um valor de PIP que é a pressão expiratória final positiva que é para evitar o que o avó feche colado existe um valor que é universalmente aceito que esse valor ele tem que ser ali no mínimo 5 4 ou 5 para evitar que tenha atelectasias e o pulmão feche promove atelectasias na maioria dos pacientes existem pacientes que vão precisar dessa PIP que é a pressão expiratória final positiva que é uma pressão no final da expiração valores maiores mas a maioria dos pacientes precisa de uma PIP ali em torno de 5 ok a gente precisa de uma prepela em torno de 5 então vamos lá F2O2 100% PIP de 5 pressão máximo de 35 volume corrente 6 a 8 ml por quilo como é você estar ventilando a pressão ou seja a ventilação controla a pressão você bota ali uma pressão inicial entre 10 a 15 centímetros de água depois que você colocar essa pressão você tem que olhar quando está entrando em volume se você estiver controlando entrando em volume de 6 a 8 ml por quilo você pode aumentar um pouquinho a pressão ou baixar um pouquinho a pressão e ver quanto de resposta você está tendo então depois disso você vai botar o tempo inspiratório o tempo inspiratório é o tempo necessário para você inspirar Giovana Miguel faz o seguinte puxa o ar e solta aí quanto tempo você demora para inspirar e expirar Giovana Miguel pode abrir o áudio aí Giovana acho que Giovana está sem áudio Isabela consegue ligar o áudio aí Isabela ah Giovana está aí segundos perfeito Giovana quantos segundos imaginei só a inspiração puxa o ar olha só quantos segundos você está conseguindo aí para inspirar Giovana essa inspiração aí está bem uma inspiração bem forçada imagina 5 segundos puxando 5 segundos demora Júlia botou aqui 1 segundo perfeito Júlia 1 segundo tá então nos adultos você puxou bem aí vamos lá nos adultos o tempo inspiratório é entre 0,8 a 1,2 segundos crianças ali em torno de 1 até 10 anos é de 0,6 a 0,8 e crianças abaixo de 1 ano 0,4 a 0,6 então começa lá criança pequenininha 0,4 a 0,6 segundos criança maiorzinha 0,6 a 0,8 acima de 10 12 anos e adultos 0,8 a 1,2 então esse é o tempo inspiratório então a gente já sabe fazer os ajustes iniciais bota no modo PCV bota uma pressão inspiratória de quanto? 15 PIP de 5 FDO2 de 100 pressão máximo de 35 espere o volume corrente ali de 6 a 8 se for criança pequenininha tempo inspiratório 0,4 a 0,6 criança maiorzinha 0,6 a 0,8 então pronto você fez os ajustes iniciais da ventilação mecânica depois disso não é do protocolo sabe que a gente avalou S situação Aves aéreas V volume a gente vai para E que são as situações especiais que situações especiais você tem que olhar você não olha mais esqueça aquela ventilação mecânica na atrofia espial ventilação mecânica na doença de neuromusculares ventilação mecânica na sara ventilação mecânica na criança com asma não existe isso você tem que pensar em três situações o alvéolo da criança está fechado ou está aberto está fechado ou seja ventilação guiada para atelectasias para eu tratar atelectasia eu tenho que aumentar as pressões respiratórias tem que ser uma pique mais alta ah não na verdade o alvéolo está hiper distendido quando isso acontece uma criança com asma o arenta mas não consegue sair com facilidade então o alvéolo ele fica hiper distendido que é chamado de hiper insuflação pulmonar a pique tem que ser baixa atelectasia pipi alta e impede insuflação pipi baixa certo e a terceira situação é a seguinte existe alguns pulmões que em algumas áreas elas estão com atelectasia e outras estão com hiper distensão então nessa fase você tem que fazer a titulação da pipi encontrar qual seria a melhor pipi ideal e fazer a ventilação mecânica protetora ou seja você tem que fazer os ajustes ventilador para evitar lesão pulmonar quais seriam esses Max pressão de platô que é a pressão ali na pausa inspiratória uma pressão para você ver a distensão pulmonar vai estar lá no seu aparelho de no máximo 30 cm de água a pipi vai ser titulada para você encontrar qual a melhor pipi para esse paciente e o volume corrente baixinho ali em torno de 6 ml por quilo então pacientes com pulmão muito doente lesão pulmonar você tem que deixar ali os princípios de ventilação mecânica protetora ou seja evitar que o pulmão piore a doença do paciente dentro da avaliação da letra E nós temos também o que? avaliação de exames e estabilização clínica não adianta só você ficar mexendo o ventilador e não estabilizar clinicamente o paciente rodar um antibiótico quando for necessário fazer uma terapia bronquilatadora também só estar nos exames porque as vezes ela foi entubada por asma mas ela desenvolveu durante o internamento desenvolveu o pneumotórax então você precisa diagnosticar esse pneumotórax então dentro da letra E você tem que fazer Raul X também ou solicitar novas gasometrias depois disso você tem que avaliar se ela tem necessidade de extubação na letra M que essa é a situação V A vias aéreas E condições especiais e M na monitorização você vai calcular a mecânica respiratória então você vai calcular resistência a complacência estática e o driving pressure certo? então são parâmetros de cálculo da mecânica respiratória mas Max os médicos precisam saber isso? precisam apesar dos fisioterapia respiratórios eles fazerem um tratamento mais refinado os ajustes mais refinados nós como os médicos precisamos fazer o gerenciamento do tratamento desse paciente desde o início intubação o gerenciamento da ventilação mecânica até a intubação a gente tem que entender todo o processo você tem que chegar junto e entender como é que calcula a mecânica respiratória e cobrar os profissionais os ajustes e os cálculos da mecânica respiratória para você entender o progresso dessa doença se a complacência está baixinha está ruim se a resistência está muito alta você tem que entender os fatores que estão relacionados e também evitar a lesão pulmonar por driving pressure alto certo? ainda dentro da monitorização você precisa avaliar a correção de assincronias como duplo disparo ciclagem precoce e assim por diante porque a presença de assincronias ventilatórias elas podem aumentar muito a mortalidade e aumentar o tempo de estadia dos pacientes nas unidades de terapia intensiva e por último você avalia a sedação não menos importante mas eu sempre coloco por último que é a sedação analgésiva e bloqueio adenomuscular porque às vezes os colegas eles são condicionados sempre a tipo assim qualquer alteração ventilatória eu vou aumentar a sedação para o paciente ficar mais entregue a ventilação mecânica isso não deve ser feito certo? você sempre tem que buscar a correção de ajustes das assincronias correção dos parâmetros ventilatórios baseados na abordagem sidrômica atelectasia hiperdistinção e SARA usar os princípios de ventilação mecânica e ter uma terapia guiada por metas em relação a sedação sedação tem que ser guiada por metas você não pode deixar aquele paciente chumbadão ali entregue com midazolam fentanil por muitos tempos em doses altas não você tem que fazer uma sedação consciente guiada por metas e fazendo uso racional de bloqueador neuromuscular as crianças atualmente elas não precisam muito de bloqueador neuromuscular porque ela tem um reflexo de apneia após a interinflação dos alvéolos então quando você ventila com pressão positiva o alvéolo você inibe o centro regulatório então habitualmente você não precisa usar muito bloqueador neuromuscular em crianças e também dentro da população pediátrica cada vez mais a gente está tendo acesso nas unidades de terapia intensiva e nos departamentos de urgência do uso da capinografia capinografia pode dar informações muito valiosas desde disparo ineficaz quando você vai precisar fazer ajuste na sensibilidade bronco spasum com aumento da resistência pulmonar vazamentos perda de pipa inclusive até diminuição do débito cardíaco através de avaliação capinografia então a avaliação e o uso da ventilação mecânica na população pediátrica ela não deve ser voltada apenas para o ventilador você tem que lembrar na letra E estabilização clínica você tem que usar drogas vazativas você tem que lembrar na letra A das vias aéreas e as particularidades das vias aéreas na população pediátrica e você tem que lembrar também M da monitorização da mecânica respiratória então ventilação mecânica não é só ventilador segundo ponto não é você não corrige só conservação e terceiro a gente deve fazer uma avaliação sistematizada para evitar vícios de tratamento e evitar que você aumente a mortalidade desses pacientes certo então pessoal estou aberto a perguntas se alguém quiser alguma pergunta pode fazer agora se não vou passar para a segunda parte da aula que eu vou mostrar para vocês um simulador de ventilação mecânica alguém quer tirar alguma dúvida vou aguardar aqui um minutinho só enquanto eu faço os ajustes aqui do simulador para eu apresentar para vocês e a gente vai fazer o início aqui da ventilação mecânica para um paciente fictício tudo certo professor não tudo certo agora eu vou apresentar aqui eu vou ter que parar a apresentação desse slide para poder acho que eu consigo aqui compartilhar esse aqui pronto nesse momento vocês estão vendo um simulador de ventilação mecânica ele é gratuito vocês podem usar quando quiser é só você acessar www.cursosaven.com.br barra simulador vocês podem treinar fazer ajustes e se familiarizando com o simulador de ventilação mecânica fazendo os ajustes iniciais nós estamos aqui diante de um paciente que é do sexo masculino ele tem dois anos e tem 60 centímetros o peso dele é 11 quilos assim que a gente entubar esse paciente esse paciente ele tinha ele foi rebaixado devido a um quadro de benigite bacteriana meningocóxica então chegou muito rebaixado e para proteção de vias aéreas você precisou iniciar a ventilação mecânica existe uma preferência de ventilar no modo PCV vou botar aqui no modo PCV vou ter no modo PCV tá você sugiro vocês começarem com a pressão ali em torno de 12 centímetros de água certo uma frequência respiratória entre 12 e 16 pode começar com 16 a gente vai avaliando o volume minuto e a retenção desse gás carbônico tá um tempo inspiratório certo lembrando que como uma criança ali de 2 anos você poderia deixar 0,6 segundos que a gente deixa ali entre 0,6 e 0,8 o tempo de subida do rise time é um tempo que a gente deixa entre 0,1 a 0,2 depende do fluxo que for conseguido sugiro deixar em 0,1 a princípio a pausa inspiratória a gente usa para calcular a mecânica pulmonar então a gente deixa 0 tá então deixamos aqui uma pressão inspiratória de 12 uma frequência de 16 um tempo inspiratório de 0,6 segundos um tempo de subida que é chamado de rise time de 0,1 a F2,2 pessoal assim que entuba deixa a F2,2 de 100 com a pipa inicial de 5 depois você pode calcular então pode estar aqui play a gente vai ver aqui as alterações gráficas né para observar esse paciente então nós temos aqui 3 tipos de ventilador certo nós temos desculpa 3 tipos de curva certo nós temos a curva de volume que é essa curva aqui nós temos a curva de fluxo que é o fluxo inspiratório fluxo expiratório certo esse fluxo inspiratório ele é positivo que é o fluxo expiratório que é negativo e a curva de pressão como a gente botou aqui a pipe de 5 subindo para a pressão aqui de 15 centímetros de água desculpa porque esse aqui é o delta né a gente vai botar aqui a pressão aqui de 7 que é 57 da 12 e aqui ó a pipe e a pressão aqui de 12 centímetros de água então esse é mais ou menos aqui um pouquinho de simulação da ventilação mecânica com as 3 curvas alguns parâmetros e alguns ajustes ventilatórios vocês vão ter a opção de ventilar a volume ventilar a pressão e durante o desmano da ventilação mecânica vocês também tem a opção aqui e apertar o modo PSV se porventura vocês vieram a ter alguma dúvida é só clicar aqui ó na interrogação ela vai explicar o que é o modo PSV vai explicar quanto você deve colocar de pressão frequência expiratória é só clicar aqui nessas perguntas que ele é bem intuitivo bem didático para vocês aprenderem a fazer o uso da ventilação mecânica beleza pessoal era isso que eu tenho para mostrar para vocês espero que eu tenha correspondido com as expectativas estou disponível a dúvidas acompanhe no Instagram eu publico o conteúdo todos os dias e é isso aí se vocês quiserem acesso a algum material no site cursosabem.com.br tem uma parte do ebook que é gratuito vocês conseguem acessar esse ebook tem o início do conteúdo de ventilação mecânica e também tem aulas gratuitas lá é só se cadastrar na plataforma você vai ter aulas gratuitas de sedação e início da ventilação mecânica beleza valeu boa noite meu nome é Gabriele foi uma honra ter você com a gente essa noite acho que foi bom aprendizado para todo mundo se alguém tiver alguma dúvida pode mandar aqui no chat deixa eu ligar o microfone ok muito obrigado não sei se eu fui aprofundei muito eu tentei ser mais o sucinto e o objetivo possível claro que ventilação mecânica é muita coisa que vocês têm que estudar muita coisa que tem que aprender mas eu foquei nos ajustes iniciais para vocês conseguirem entubar iniciar a ventilação mecânica falei um pouquinho das particularidades da população pediátrica e foquei talvez na coisa mais importante que é o atendimento sistematizado a esses pacientes é muita coisa não sei qual nível de aprendizado na faculdade vocês estão qual o período mas ventilação mecânica eu demorei muito para aprender na graduação você tem que ler uma, duas, três, quatro vezes no mesmo capítulo para conseguir entender alguma coisa mas depois você entende as coisas fluem mais fáceis e é um conceito um conteúdo muito importante principalmente para vocês que vão se formar e vão trabalhar em serviço de urgência sim tem pessoal Júlia, Rafael, Vitória pode falar tem o pessoal do terceiro ou quarto ano aqui e alguns do quinto mas em relação mecânica eu acho que é uma coisa de dificuldade para todo mundo né então foi muito bom a aula já é beleza então vou lá tchau essa aula foi gravada eu vou disponibilizar lá no YouTube certo